Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então vamos a mais um vídeo, vamos dar continuidade à montagem da Core XY O que eu vou mostrar para vocês hoje? Uma compra que eu fiz que chegou e o que eu estou fazendo de upgrade Bom, eu comecei a fazer uma caixa para colocar a MKS Hobby Nano Então a primeira coisa que eu já fiz foi o painel aqui para o LCD Eu comecei a fazer o suporte, todas as coisas que depois vocês vão ver, eu vou falar agora Mas depois eu vou ter que explicar, mostrar o que eu estou fazendo Eu estou tendo um problema que está me testando a minha paciência Que é o meu hotend, o hotend que eu estou usando Parece ser bom, mas é uma porcaria Ele entope toda hora, entope Eu não sei exatamente o que está acontecendo Mas eu tenho impressão que, porque esse hotend que eu tenho é todo de metal Inclusive o heatbreak Seria para você imprimir coisas de uma alta temperatura Porque você tem três tipos de heatbreak Heatbreak o que é? É aquele tubinho Eu ponho uma foto aqui para mostrar o que é Você tem um tubinho PTF dentro Você tem outro que você entra o tubinho O PTF E você tem outro que é todo de metal O que eu estou usando, ele é todo de metal O que que acontece? Eles Eu já fiz vários testes Tirei a proteção de silicone Fiz um monte de coisa, mas qualquer coisinha Que esforço que ele tenha para imprimir Tipo, se tiver um pouquinho desnivelado a mesa Ele fizer algum esforço Ele está ficando dentro Pode ser O que que eu acho mais provável? A qualidade Não é boa Vou tomar um cafezinho aqui Quer servir um cafezinho para vocês? Estou com a garganta meio ruim Tomar um cafezinho para dar uma lubrificada Bom O que que acontece? Eu acho que as paredes internas Não são muito bem feitas Elas têm que ser perfeitamente lisinhas Para que você, para que o filamento Quando ele derrer, porque ele está quente Ele não colhe Mas acontece que em cima Ele está colando E ele não desce Forma um Tipo um cilindrinho Então aí para Nem você aumentando a temperatura Eu consigo tirar Então aí eu tenho que desmontar tudo E isso, pô É um saco Hoje Que eu estava imprimindo A continuação aqui do painelzinho Eu já desmontei umas três vezes E eu não Enfim É inviável você trabalhar assim Então eu comprei Isso já não é de hoje Já é de alguns dias Então eu comprei um outro Um outro Hot End O Vulcano Tá Da Triângulo Aparentemente é muito bom Esse eu comprei para Você pode chegar até 550 graus Eu não vou estalhar ainda Porque eu Na hora que eu fiz a compra Eu esqueci de comprar Os Diferentes Heat Breaks Para colocar O que eu tenho aqui Se não me engano É todo de metal Então eu tenho medo Que aconteça isso Outra vez Por que que o todo de metal De repente não Acontece de travar o filamento Porque você está trabalhando Temperatura muito alta Então É diferente Eu estou trabalhando Com PLA O ABS Que a temperatura Não são muito diferentes Então é melhor Você trabalhar Com o que tem O tubinho dentro O melhor Hot End Que eu já tive Até hoje Que nunca Nunca Entupiu Olha Que eu imprimi As horas e horas E horas de impressão É aquele J-Hat O primeiro Que saiu Foi os primeiros Que saíram Por que? Porque ele tem o tubinho Até a cabeça Do Naso Então ele não Passa tudo A temperatura Que você está trabalhando Ele resiste E não entope Tá? Então Chegou isso aqui Vamos ver Eu só vi por fotografia Eu vou abrir Agora eu deixei até Nem abrir ainda Chegou ontem Que eu não abri Então vamos abrir Para a gente ver aqui O óculos Depois eu vou falar Dessas peças Que estão aqui O que eu estou fazendo Veio até super rápido Bom Primeira coisa Que veio aqui Veio o registro O É legal Isso aqui A forma Que ele veio Esse é de O que eu vejo aqui Foi 12 volts 40 watts Ótimo Depois eu vou trocar Eu vou pegar Eu vou comprar Eu acho que eu até tenho aqui Para 24 Se eu não tiver Eu vou comprar Porque eu não vou instalar já Tá? Eu vou comprar E esse aqui Eu posso usar Para outra impressora Veio aqui Vieram Ótimo Os tubinhos Que vieram aqui Esse aqui não é tão ruim Vamos abrir aqui Para a gente ver Ele vem Parece que ele é bem feitinho Tá? Você pode Tá? Eu ponho a foto Aqui para vocês Aqui vem a Proteção de silicone Tá? Parece que Esse aqui Ele é Todo de metal Que é bom E esse Heat break Que veio É para você Colocar o tubo Dentro Não é todo De metal Então Esse heat break Aqui Eu por exemplo Não posso usar Para a temperatura Muito alta Tá? Porque ele vai Dar pau Eu não vou usar Isso aqui ainda Porque eu comprei Um outro Que eu te falei Que é todo Como eu já disse Que é todo Com tubinho Até o final Até o final Dele aqui Que eu vou tapar Uma das fotos Para você ver Com todo De Com tubinho PTF Aí eu tenho certeza Que não Que não trava Aqui eu comprei Uma Eu não sabia Que vinha junto Eu achei que Não veio Eu comprei Uma outra Proteçãozinha De silicone Mas Não tem problema Isso aqui Não Fala fora E aqui Vieram O ventilador Tá? Eu não sei Deixa eu dar uma coisa Aqui Quantos volts Que é É 12 volts Não tem problema Eu posso usar Nesse aqui Eu tenho outro De 24 volts É só substituir Então Está aqui Foi o que chegou E eu vou experimentar As As referências Desse Vulcano Aqui São muito boas Pelo menos Que eu vi Ele tem uma boa Área de aquecimento Tá? Ele faz com que O filamento Saia melhor Então vamos experimentar Vamos saber Se funciona Porque esse Esse que eu tenho Aqui está me deixando Doido Bom O que é isso aqui Que vocês estão vendo Eu tinha Essa Esse pedaço De perfil B-slot Que é até preto E Ele tem 580 milímetros O espaço Que eu tenho Na Minha impressora É 600 Então estaria faltando 2 centímetros Por que que eu vou usar Eu não vou comprar Um pedaço Que é uma coisa só Então Eu vou usar isso aqui Para fazer o suporte Para encaixar O LCD E um monte de Vou fazer um painel Um painel frontal Então o que que eu fiz Eu criei uma peça Eu fiz uma peça Ela vai encaixar Do lado Tem uma outra lá Que eu até já instalei Para a gente olhar Para eu ver se estava certo Vai encaixar dos dois lados Eu fiz O suporte Também Suporte alongado Que ele vai fixar aqui É só para ter certeza Que não mexe E aí eu vou instalar Todo o painel Aqui da Na impressora O painel Do jeito que eu projetei Ele vai ficar bem legal Porque ele vai ficar Encaixado De uma forma Com ângulo de 45 graus Quer dizer Se eu tiver vendo de frente Ele está inclinadinho Então isso é legal Para você poder Mexer Ele vai ficar no meio Não sei ainda Porque eu preciso Colocar a placa De uma forma Inclusive que eu consiga Colocar O cartãozinho De memória Eu comprei Uma extensão Para colocar um cartão De memória maior Aquele cartão SD Maiorzinho Não mini Maior Então eu preciso ver Exatamente como é Que eu vou fazer Se eu vou colocar Ele Aqui no começo Ou no meio Aonde Porque vai depender Tudo de como eu Puder colocar A placa Para poder entrar O suporte Porque ela O cabo entra assim A placa estaria aqui Como é que eu posso Pôr a placa aqui Para colocar o suporte Eu preciso Ter o cartão Para poder fazer Mas esses são Os upgrades Isso aqui Eu só vou instalar Eu preciso ver Se eu tenho aqui 24 volts Se eu não tiver 24 volts Eu vou Encomendar outro E Também o tubinho Que eu já comprei Para que eu possa Trocar E ter certeza Que não vai acontecer Mais de travar Porque é uma loucura É toda hora Travando isso Enlouquece a gente Bom Ok pessoal Esse foi um vídeo rápido Só para mostrar O que tinha chegado Eu não quis abrir Antes de mostrar para vocês E depois que eu testar Vamos ver se realmente é bom Não é barato Esse hotend Mas espero que seja bom Bom Pessoal Mais uma vez Obrigado por vocês Assistirem meus vídeos Se inscrevam no canal Ativem o sino de notificação Compartilhem o vídeo Isso ajuda a gente a crescer E mais uma coisa Não sei por que Mas o YouTube Não está me informando Quando alguém põe Algum comentário Antigo Em vídeos antigos Novos Eu olho Vídeos novos Até o mês Eu olho Mas como já começou A ter bastante vídeo No canal Eu não tenho tempo De olhar todos Então se eu demorar Para responder Para alguém Algum comentário Peço que me desculpe Porque eu Normalmente Eu respondo Todo mundo Tá Para todo mundo Eu respondo Eu não deixo De responder Então se você Precisa falar Se você precisa Alguma coisa Que você precisa De uma resposta rápida Ou qualquer coisa Num vídeo antigo Mande um e-mail Em todos os vídeos Na parte de informação Tem um e-mail Lá Que é o e-mail do canal Mande um e-mail Que eu olho Todos os dias Se tiver alguma coisa Eu te respondo Se for alguma coisa Só de comentário A hora que eu entrar E olhar todos os vídeos Eu pego e respondo Ok? Então mais uma vez Obrigado E um abraço a todos Até o próximo vídeo Bye bye Tchau 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 Tchau